Eu acordo muito cedo com vontade de brincar Pego minha bola até o céu Quero jogar Não quero brincar sozinho Então vou te chamar Mas você não vem comigo Então começo a cantar Cucuru Cucu Cucuru Cucu Cucuru Cucu Cucuru Cucu Cadê você? Cucuru Cucu Cucu Cucuru Cucu Cucuru Cucu Cadê você? Pela casa toda estou procurando por você Eu já tenho minha bola e começo a bater Ouço barulhinhos Bem de longe eles têm Olho embaixo da cama Até que enfim te encontrei Cucuru Cucu Cucu Cucuru Cucu Cucuru Cucu Cucuru Cucu Achei você Cucuru Cucu, Cucuru Cucu, Cucuru Cucu, Cucuru Cucu, Achei você Você se esconde, eu te encontro, todo dia sei parar Vamos descansar um pouco e voltamos a brincar Cucuru Cucu, Cucuru Cucu, Cucuru Cucu, Cucuru Cucu, Cadê você? Cucuru Cucu, Cucuru Cucu, Cucuru Cucu, Cucuru Cucu, Achei você Sim! Na minha banheira tenho três patinhos E uma esponja verde que faz mil bolhas Na minha banheira com os meus dois pezinhos Espinhando água É muito divertido Na minha banheira não vou ficar em pé Posso escorregar e logo cair Quando chega a hora mamãe lava meu cabelo E a espuma branca é como meu brinquedo Já estou limpinho, o banho acabou Mamãe vai me secar com todo o seu amor Na minha banheira não vou ficar em pé Posso escorregar e logo cair Já estou limpinho, o banho acabou Minha mãe vai me secar com todo o seu amor Minha mãe vai me secar e feliz vou ficar Hoje eu vou deixar a minha linda fralda Eu já não preciso mais Agora eu vou usar Porque já cresci Um novo pinico Todinho só pra mim Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorri e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Fralda já não quero usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorri e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Fralda já não quero usar Que lindo é crescer Já não sou bebê Sem fralda vou brincar Vou fazer xixi Sozinho vou buscar O meu pinico Está pronto pra usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorri e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Fralda já não quero usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Já faço xixi Sorri e sou feliz Olha que bonito Ganhei o meu pinico Vamos festejar Fralda já não quero usar Olha que bonito Ganhei o meu pinico Eu já faço xixi, sorri e sou feliz Olha que bonito, ganhei um louco em mico Vamos festejar, prova já não quero usar Há um pequeno telefone muito popular Uns chamam de smartphone e outros de celular Meu papai tem um que eu gosto sim E a mamãe tem outro que faz clim, clim Clim, 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 clim Está tocando o telefone Clim, clim, clim É o da mamãe Clim, clim, clim Agora toca o outro, esse é do papai Clim, clim, clim Está tocando o telefone Clim, clim, clim É o da mamãe Clim, clim, clim Agora toca o outro, esse é do papai A mamãe esqueceu dele no outro dia sim Meu papai ligava, ele tocou sem fim E eu ouvia algo fazendo clim, clim E pude ficar com ele só pra mim Clim, clim, clim Está tocando o telefone Clim, clim, clim É o da mamãe Clim, clim, clim Agora toca o outro, esse é do papai Clim, clim, clim Está tocando o telefone Clim, clim, clim É o da mamãe Clim, clim, clim Agora toca o outro, esse é do papai Há um pequeno telefone Há um pequeno telefone muito popular Uns chamam de smartphone, outros de celular Agora que sou grande e muito cresci Porque não ganho um todinho só pra mim Clim, clim, clim Está tocando o telefone Clim, clim, clim É o da mamãe Clim, clim, clim Agora toca o outro, esse é do papai Clim, clim, clim Está tocando o telefone Clim, clim, clim É o da mamãe Clim, clim, clim Agora toca o outro, esse é do papai Esse é da mamãe Esse é do papai Me levanto Me levanto Olho pra cima Olho pra cima Aponto pro céu Aponto pro céu Com minha mão Com minha mão Toco o sino Toco o sino Tim, dom, tam Tim, dom, tam Lá vem as crianças Lá vem as crianças Vamos brincar Vamos brincar Com minhas mãos Com minhas mãos Lavo minha cabeça Lavo minha cabeça Limpo o chão Limpo o chão E coloco a mesa E coloco a mesa Com meus dedos Com meus dedos Vou apontar Vou apontar E como aranha E como aranha As mãos vou amarrar As mãos vou amarrar Dou um passo Dou um passo E outro pra trás E outro pra trás Olho as meias Olho as meias E volto a me sentar Volto a me sentar Já termina Já termina Esta canção Esta canção Vou dar adeus Vou dar adeus Com minha mão Com minha mão E話 Tô Tchau 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 Tchau